Se inscreva no canal do Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Olha gente, nasceu outra berganezinha aqui, grande, viu? Cabeção tudo grande. Aí essa da lei, gente, olha. Eu uma vez eu piei a burra, aí disseram que era prevestitado de piar um animal. Aí outro dia, vem dessa burra. Gente, nós vamos precisar da burra pra cultivar. A gente tem que ficar com a burra. Agora, nós vamos piar ela. Nós vamos pegar hoje de noite, nós vamos piar ela. Ela correndo, dando patada nos animais, ela quebrou a perna da burrega. E um cara uma vez disse, solta ela, que ela se acostuma com os animais. Não se acostuma não. Aqui já apareceu uns dois ou três animais já com a perna, a coxa torrada. E tudo indica que é ela. E ela tava correndo atrás do, é... Essa semana, ontem de tarde. Não, sábado da tarde. Hoje é na segunda-feira. Aí eu disse, olha o serviço. Eu disse no carro, quando olhei, tava a burra correndo atrás dela. Eu fui lá, olha, tava com a perna quebrada, a burra dele, tá vendo? Aí eu vou piar ela e a burra vai amansar, que a gente precisa de uma burra pra cultivar. E precisa de uma burra pra cela, porque uma burra é diferente. Você solta ela, anda nela, solta ela e ela não esmagrece. E a cavalo não aguenta isso. A cavalo é mais pra descanso, passear final de semana. O cabra que anda no carro todo dia, ele tem que dar muita ração, muita. E a burra é da primeira, que é mais resistente. Eu sei que a burra não come ração nenhuma é a goura. Goura, goura, goura inchada. E aqui as bezerrinhas. Um cara até falou, depois ele queria tirar de tempo e disse, essas bezerras estão prestando de trato. Não, trato elas já têm. Agora elas foram matadas na cuia, ficaram fracas, mais comer. Ao caber deles tem que dar 3 quilos por dia a cada uma. Ah, se eu tivesse condição de dar 3 quilos, eu dar, mas todos os animais têm que comer. Olha como elas estão bonitinhas. Não está não, Flávio? Mais bonita essa bicha. Está. Flávio, tu vai fazer aquele negócio que tu falou, que tu ia fazer? É. É um segredo, né Flávio? Segredo. Flávio, espera aí, é ligeirinho. Lá na fecha, no forró que tu foi, era o portudo pedindo para tirar autógrafo, era? Era. Tu veio, eu tirei uma foto com um menininho. Foi. Aí tu disse que até... Ô menininho, quase caiu para trás quando me viu. Foi. Aí as mulheres tudo chamam para tirar foto, era? Mas com mediana. Mas era mesmo, era? É, era dois negros traídos, rodearam isso para tirar foto, mas com mediana. Ela não deu espaço não? Não, ela estava com mediana. Aí, mas eu disse que só dava tu lá ter um retrato. Não, não, mas eu só tirei uma foto. Porque tu... Olha as bezerrinhas, tá vendo? É, só dou 200 gramas cada uma. Vou dar 3 quilos, aí já vai... 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21 quilos por dia. Comer dá 600 quilos. Dá mais de 600 quilos por mês. 600 quilos, vou gastar a média de 600 reais. Isso é dinheiro demais. Aí com o dinheiro dá as ovelhas, vai para mil. Vamos devagarzinho, porque o santo é de barro. O santo Jesus Cristo pode botar. E tem muita comida, gente. Eu soltei lá dentro do partido de milho ali que nasceu. Caiu, mata, tomou conta. Elas estão soltas lá dentro. Bota aqui, ó. Aí, ó. Aí, quando eu vender uma... Mas ninguém paga 2 mil numa bezerra, não. Mas quando uma hora eu vender uma por 2 mil, eu compro todo de concentrado. Para elas mesmo. E aqui é os berganês. Só tem uma misteça de dopa aqui. E a mãe dela, essa pretona aqui, ó. Está mojadona dos berganês. E esse burrego aqui, que está mastigando aqui de frente aqui, ó. É filho dela. Um berganês. Se eu não vender ele daqui a 2 meses, eu vou castrar ele. Para ele não estar cruzando com as ovelhas. Porque eu quero deixar aquele preto de reprodutor. Por enquanto esse aqui, o reprodutor. Eu gosto de selecionar, gente, o veido maior. E que para de 2. E que seja o bodeleito. Quando eu vejo uma uvea grande. Que ela dá aquele de 2, eu separo. Aí, se for o bodeleito, eu fico com ela. Porque é 4 burrego no ano. Essa aí deu essas duas. Vocês vão ver se daqui para o final do ano ela não... Ela está mojada já. É mais duas. Ou um casal. Porque ela já é filha dessa pretona. Que só para de 2 também. Já puxa a genética. Aí tem gente que diz que não tem nada a ver. Tem gente. Tem que ser igual a família de gêmeos. As ovelhas minhas aqui... De... Dez ovelhas que eu tinha que parei de 2. Oito, nove, repetia tudo de 2. Às vezes acontecia de parei de 1. Essa vermelhona aqui está perto de parei. É que nem eu disse. Aí a burra é piar ela e pronto. Aí o cabra diz. Não, perversidade. Eu duvido um cabra pegar ela de pé. E piar daqui. De pés. Eu aposto com ele. Para ele pegar ela de pé. Ela, gente... Quando a burra é tão sabida que você piar ela de pés... Se você for corretar ela, ela corre demais. A gente não pega, não. Ela não fica... Ela corre com os dois pés juntinho. Para não forçar na corda. Essa aqui está perto de parei também. Aí o pessoal diz. Venda a burra. Porque não sei o quê. Mas todo burro, gente. É perverso. Dá uma raridade de um burro não ser perverso. Aquele de Hugo mesmo. Quando... Quando os bezerros nossos. Eles ficam querendo matar os bezerros. Mas o Hugo vai vender por isso? É só dar um jeito. Eu quero botar aquela burra na carroça. Cultivador. Sela. Porque jumento não aguenta puxar peso. Olha a pequenininha que nasceu hoje. Ô Ana, nasceu de tarde? Foi? Nasceu de manhã. Foi? Nasceu de... Seis e pouco da manhã. Hoje é dia primeiro ou dois de junho? De junho. Hoje é primeiro ou é dois? Bom, aquela da perna que a burra quebrou. Nasceu no dia 24 de junho. E essa aqui nasceu no dia primeiro de julho. Eu gosto de registrar as datas. Eu vou encomendar uma pia para eu dar naquela burra. Me mandar fazer. Porque a que eu comprei em Campina. Que eu botei na vaga. Estourou ligeiro. Tem que ser de encomenda mesmo. Um troço bom. Bom e forte. Só gosto de troço bom. Olha a burregona como é grande. Ainda está molinha. Agora, gente. Essa burrega. A mãe dela é uma burrega. É dentro de leite e sabe o que acontece? Esses carneiros, eles têm muito vigor dessa raça berganês. Aí, aqui eles ficam insistindo tanto ela que ela fica paradinha e enche a torança do tempo. Enche a torança do tempo. É que o Flávio não está aqui para mostrar o dentro dela. Queria segurar para vocês verem. E sombradona, viu? Boa de leite essa raça, viu? Tem menos duas até agora que eu crio aqui e o Bram é grande. Olha aqui, viu? Olha aí, dentro. Eita. Tem nenhuma muda, não. Flávio, mas tu é natural de onde mesmo? Taperuá, Santo André? Não, de São Paulo. Não, você disse naquele dia que era uma hora de Taperuá ou outra hora de Santo André? Porque o cara tem que mentir um pouco, né? Mentir? Mentir um pouco, mas eu sou mais... Eu nasci em São Paulo. Estou doido para voltar de novo para a minha capital. Mas o senhor, porque tu era flamenguista? Sou são paulista. Sou flamenguista. É engraçado, sou são paulista. O que é são paulista, diga? Digo, né? São Paulo é são paulista. O Flávio diz, ele diz, gente, que ele é natural de São Paulo. Nasceu lá mesmo. Nasceu lá. As bezerrinhas gostam de Capitano, mas estão tudo de bucheia. Aí, Flávio, aí tu nasceu no Ribeirão Preto, São Bernardo, lá em São Paulo? Ah, no centro. No centro de onde? Em São Paulo. Ô, Flávio, mas sério mesmo, que de amor de Anares por São Paulo? É, eu sou doido. Sou doido, né? O cara tem que ficar com o amor de São Paulo, né? Mas se fosse para morar, para escolher para morar mesmo, tu morava em soldado ou lá? São Paulo. São Paulo é mais bom. O clima é bom, é? O clima é bom. É quente e frio lá. Tem dia que é quente, tem dia que é frio. Você é malandro, velho. Seja que eu estou no centro de São Paulo e o pessoal caga a cérebro, Antônio, como é que eu fui? É, se vim eu atiro agora, eu não vou. Tu estava encabulado na festa? Na festa lá eu estava encabulado, mas agora se vim, agora eu tiro. Aí teve um homem que lá ficou mais tu conversando, foi? Hã? Um homem ficou conversando, foi com tu lá? Foi, um cara ficou conversando lá perto dos banheiros. Foi no banheiro, aí eu fiquei conversando com ele. Mas é o que tem um sítio na entrada da Anísia, é? É, o velho é. Quando nós vinha passando de manhã. É um moreno alto, forte? É, um velho mais alto. Tá, conversou mais tu? Com conversou. Perguntou que era o KGC. Rapaz, é o que tem aquela fazenda na entrada de... Não tem a pista? Aí quando o cara chega para entrar lá para a Anísia, não tem a fazenda desse lado? Tem. Tem um trator encostado assim? Tem. É lá. É João Danta, rapaz. Ele é irmão de Antônio Danta aqui, soldado, que vem de matéria de construção. Dá uma louzão aí para João Danta, né? É, João Danta, pelo quanto tempo que você conversa mais tu? Eu vim lá porque eu estava vestado, doido para chegar em casa. Pra mim ver o tamanho dos troncos. Aí, como foi? Tu não notou o nome do homem não que tu quer agradecer? Não quer não me dar não. É assim, olha. Oxe, e tem o que dentro? Se vai para o banheiro, é com ele aqui. Se vai cagar, é a que os ministros podem dizer. Erradíssimo. Erradíssimo. É com ela aqui. Se vai para ali, é com ela tiracol. Pronto, então eu comecei. Aí, por que vai esse segredo? Eu não sei que segredo tem esse. Então o meu está aqui, aí. A C é um pé. Ei, Edinho, sabe o que você está fazendo, Ana? Olha, Edinho, se eu tiver as casadas, lá na festa, já todo mundo quer tirar foto, mas eu. Pode tirar. Mas tu não deixou, tu empatou, foi? Eu? Sim. A mulher estava com medo dela. Eu estava com medo de mim, não. É, ela estava com medo. Tu estava emitindo tudo, porque a única pessoa que estava tirando, que tirou foto mais, mas você foi um rapazinho, que o nome dele até é Flávio, lá do seu Vicente. Mas as meninas não tinham. Um senhor. Como é que a negra fazia de longe, a mulher lá? Hã? Como é que ela fazia, para tirar, assim, tudo isso aí? Não, era a mulher dançando, era desse jeito, eu... Como é que ela fazia? Ah, minha, não. Não fica calmo, velho. É, né, porque eu não gosto de mentira. Sim, falando isso, tu não viu esse malquilho lá, não? Não, 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 não. Mas, rapaz, quer dizer que... Mas, peraí, peraí, não, só morrer. Como é que fazia, Flávio? É. Como é que fazia, é? Que é a vaca amada? Não, é, eu tô dizendo... Ei, eu tô dizendo com o Du? Me respeita. Já me pedindo você, que assim é vaca amada, eu tô lhe avisando. Você não rouba meu juiz, não. Dá, vai. Você não rouba meu juiz, não. Meu juiz tá até do tamanho, assim. Eu tô dizendo com o Du? Ei, fica quieto, Flávio. Olha, ele tem que se controlar, né, Ana? Não é se controlar, é me respeitar. É, é verdade. Olha, ele tá sem... Olha, porque eu tô no sol, mas eu não respeito ele. Da próxima vez que eu ver coisinha erradinha ali, que ele me deixou sozinha, aí eu fiquei... E todo mundo lá ia passando aquelas... Era desse jeito. E ele, tu sozinha? Aí eu fiquei olhando, olhando. Aqui, o... O... Nicolas e o Francisco... Vovó, bora andar, vamos no Beres, bora. E a gente, tu sabe? Dois, véi. Não deu um de doido, não. Eu fui mijar. E eu fui mais tu, pra dentro do banheiro? Não, rapaz. Eu fiquei mais menino, lá na mesa. E ele demorou, demorou muito, não? No banheiro, bora. É que eu disse, não vou, não. Eu apertado pra mim, já. Segundei, na feira. A gente tinha acabado de chegar do banheiro. Mas, quando o cara tá bebendo cerveja, não tem... Tem isso, não. Não espera, não. Mas, assim... Mas, ele dá liberado por lá, não? Tu via? Você dá lá? Não. Não, agora é abestoiado. Não pode ver uma mulher. Não, eu? Ah. Não pode ver uma mulher. É desse jeito, ó. Não é que esse coitadinho? Dá um de doido. Aí fazia. Agora passou a negra, meu amigo. Que homem é bonita. E ele? Esse, eu não sou sapatão, não. Mas a mulher é bonita. A mulher é espalhinha, o cordilho. Não sei o que diabo foi aquilo, não. Até eu fiquei olhando, mas eu olhei. Fiquei olhando. Aí, quando eu olhei pra falar, tava fácil. Era? Júlio, é que... Era, não. Era, era bem, tava olhando e babando, assim. Porque tem até um... Pra segurar a barba. É, mas... Chega nos cantos lá. O pessoal chega, você corta... Quando corta o cabelo, se arreda. Não deu tempo de cortar, não foi? Não. Mas, assim, lá, já... É, é, não. Aí, desmonteu ele mesmo. Se arreda, chega lá, pega a foto. É, desmonteu ele mesmo. Ou vai rascar, só andar... Ou andar bonito agora. E sofreu. Pode andar bonito. Mas, naquele dia que nós tava... Que ele veio pra tomar banho, ele tomou banho? Semunhou. Porque foi... Todo mundo disse. Pirrida disse, não, eu não quero que ele tomou banho, não. Tu saia de lá. Tu... Aí, com o povo, tu ligou a moto lá. Foi-se embora. Tomei banho. Semunhou. Não, semunhei, não. Porque tava... Semunhou. Usei o meu e teu shampoo pra tirar o... Semunhou. Ei, fala, é sério mesmo. Vocês dois, rapaz, vão... Aí, vocês dançam? Vocês dançam? Eu mesmo danço. E ele? Dança. Aí, bonito, ela é só mostrando. Eu falar a verdade, eu só sei dançar forró. Eu sou do tempo do cu quadrado. Só sei dançar forró. E fala? Ela... Mostra aí, fala, como é que era o moito. Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Ah, não sabe, não. Claro. Meninos, mãe, o dono ali é sábado dançado. E você... Mãe não sabe dançar do sinâmico. Eu sou do tempo antigo. Essa música aí. Nem quando eu era jovem. Boa da coluna eu dançava. Imagina agora. Ei, doutor pressão, tá rodando com a mulancha. Doutor pressão. Interessante, vamos ver, né? Ó, gente, quem quiser falar com o Flávio, tá ali o zap dele. Pique zap. Procuro um, rapaz. Nenê, né? É pra pagar. Você me disse a... Eu vou agradecer a Luziene. Luziene. E a Sofia. Aí ela... Ela me mandou um pix de 20 reais. Raraxê. E... Ela mandou dizer... Disse aqui que era pra mim procurar uma panela de barro. Podia ser quanto fosse. Que ia me dar presente. Eu tenho uma lá que é 800, ouvinte. Não, 800 não. Pera aí, mocha. Oxe, ela disse... Não, oxe aí. Eu vou explorar a minha amiga. E eu nem uso isso lá. O que é isso aí? Aí o cara botou... O cara botou 700 ali. É como o nome da mulher? Não vou explorar a minha amiga, não. Como o nome dela? Luziane. Ô, Luziane. Botaram 700 eu não dei não. Mas com consideração a Ana e a Flávio, eu vim. Pro 700. Mas rapaz, quer dizer que o bicho aí tava dançando. Doutor pressão. Nossa, tá. Fica mais que lindo. Nenê. 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 Ô, Flávio, como é o dedo? Como era o dedo? Ele botou pressão lá, né? Entrando lá. Mostra aí, Flávio, como era a dor pressão? Aí, bonito era isso. Bonito. Ele tava, né? Aí ele ficava só mastriando. E eu nem aí. Eu fiz a minha vontade. Um freio. O meu tava com... Ela é freio demais. São vicinatas. O meu, com casaco. Eu tava assim. Eu dano pra viciar embora. E eu lá. Aí eu olhando aí. Aí a menina disse, tia, olha ali o Tadu Cagacela. Aí o Tadu Cagacela. O Rizal tá do Lampião ali. Olha o Tadu Cagacela ali. Aí ele olhou pra mim. Aí eu falei, olha a mulher do Lampião. Peraí, vamos começar de novo. Não vou não. Vamos começar pro povo entender. Como foi? Você estava lá em pé. Ele estava em pé. Ele estava lá, né? Se tomando. Se achando, se achando. É, se achando gostoso. Como sempre. Gostoso não tem nada. Lá, né? E eu lá. E esse homem, Flávio? Vai. É, não. Estou pensando. Não esqueça o ciúme. Vamos lá. Aí eu lá, né? Aí tinha dois moços assim, bonita, mas estavam todos acompanhados. Aí o mundo disse assim, pia, o Tadu Cagacela. Aí o Tadu se virou e disse, olha a mulher dela. E ela disse, deu pra defender ela. Ela é a prova. Se ela dá mesmo uma rinda na gente. Aí eu olhei assim, eu digo, para com essas coisas. Não pode ficar com medo de mim. É mesmo isso. E aí falaram disso que estava lá. Aí disse que estava lá mais tudo lá. Aí foi nessa hora que elas falaram. Aí, não sei se é verdade. Ela disse, pia, o Tadu Cagacela e Avalanche. É verdade a conversa dele? Aí eu não sei. Eu não ouvi. Você está ouvindo, viu? Aí como é que ela fazia com o dedinho, sabe? Aí, Ana. E a cara de Ana fechada? E o Dodô Pressão. O Dodô Pressão estava com a mulher. Agora eu sei, Dian. Mas esse Dodô Pressão era a música ou era ele mesmo? Eu não estava com medo. Eu não estava com medo de nada. Boa ordem. É esse jovem que gosta. O Dodô Pressão é bom. O cantor estava lá? Estava. E se chamaram uma banda que não é de São João País, foi? Porque sempre tem, é variada as bandas. Tinha fé na boneca, Dian. Diz que fala, diz que fala, diz que eu quero agradecer ao prefeito. Aí, Pirrita, Pirrita estava morrendo de tudo isso, Pirrita. Ei. Mas tu agradeceu o prefeito do meio da rua lá, foi? Não, eu nem conheço esse prefeito. Ei. Mas agradeceu o que os cabos disseram? Ei, ei. Aí eu sou rei, eu fui uma bota emprestada. Uma bota emprestada? Sim. Agora desmantelo. Ah, vai, desmantelo mesmo. É, desmantelo. Agora bota o bote. Laininha me deu quatro camisão bonitos, viu? Quero não, só que andar, quero não. E quer andar como? Parecendo doido. Ah, pois dá para a sua reina, tu não vai não. Deu quatro camisão, o que foi? E ele vai só, se for só, tu deixando entrar, não. Pensa com os camisão bonitos? Ei. Quer não? Lá vem tudinho, eu disse, chega lá, Laininha, eu passo. Aqui não tem fé, não vou e passo. Fica. Aí, Danis, eu acho Danis disse assim, rapaz, sai com um desse pai, você não doido. Tem que, aí, né, aqui no Pouco de Tuar, guerreira mesmo, vai aguentar eles. Aí, Danis, vim, fala, vem cá, toma uma camisa, aí pronto. Aí, quando eu vi, tinha camisa. Aí, Valdir, diz, meu filho, pelo amor deus, vou buscar umas bota ali, toma. Vá com essas bota. Oi, bota bonita, Dival, vixe. Se ele quisesse tuar pra mim, eu gostei da bota. Ei, ei, fala, mas você lembra, tu não foi pra esses cantos, rapaz? Tu corta o cabelo bem cortadinho. Não, 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 não. Pula essa roupa que tu ganhou, não, 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 não. É, mas, quatro camisão, eu tinha, a Laininha me deu seis camisão, aí eu dei dois, a Dedé, e ele ficou com quatro. Bonito, tem, muito bonito, mas não quer, não, não. E se for pra esses cantos, já que você bebe, fala, você beba pouco. Eu bebi pouco, foi? Não, não. Foi? Eu bebi pouco. Eu bebi pouco e pulei e dansei mais, não dou pressão. Vou ter que arrebentar, não dou pressão. Ai, meu Deus. Hoje eu amanheci o dia, amanheci o dia boa vez. E aí vim da Puga, o Gugu tava doente, isso, o Gugu tava doente, da coluna. Coluna? Ela fazia nem um desão, não tava podendo nem ir pro Curral, não. Aí, amanhã amanheci o dia de Boa Vista de novo, vou lá pra louca. Só que não tem um grandão que tenha uma vacaria grande, vou pra amanhã. Aí hoje eu filmei o Felipe que vende vaca lá de Boa Vista. Aí, gente, vai lá no vídeo de Felipe, de Feira no Curral que eu fiz, tem um cara de vaca boa e vai vir mais depois. Aí, o pessoal vai ver e comprar a vaca, né? Eu tô quebrando o gelo aqui pra não meter o cacete em fraca. Como era o delívio lá? Chamando. Ei, mas assim, vai, mas pra tirar foto, não tu deixa, não tem nada a ver, não. Fazer o quê? Deixa ele tirar foto com o povo. Não, não tem nada, não. Aí, quando chegou lá, ele pegou o celular e olha. Pia, vinte reais, fizeram um peixe pra eu de vinte reais. Quem foi? Olha só o nome, não sei ler, não. Nenê, eu não sei ler, não. Nenê, eu digo mais, só Jesus Cristo na minha vida. Nenê, a mão tá brigada, Nenê, por hoje, não existe, não, tô por aqui. Nenê e a mulher que vai me comprar a panela, é? É, Luziane. Luziane e a neta dela. Aí você diz assim, um abraço pra você, minha amiga. Um abraço, um cheiro no coração, pra ela e Sofia. Tudo que eu disse aí tu repete. Um abraço pra Luziane, né? Um abraço pra Luziane e Sofia. E compra a panela, e compra a panela. Fui, valeu, Flávio. Valeu, Aninha. Xai, obrigado, fiquem todos com Deus. Deixa eu mostrar o pôr do sol ali, tá? Ela tava bem vermelhinha, mas... Demorou, aí ficou assim. Desceu, só desceu. Foi o café, não tá fazendo, é? É. Não pôr os negros e pão, não, é isso? Mas tem tanto pão ali que tu trouxesse esses dias. Foi, a pedido de um seguidor, disse... E o que a gente comeu toda, não é, sabe, não? Eu ia fazer minha caminha, minha pamonha na Cuscuzeira, essa manhã de manhã, eu faço, como é cedo, eu faço quando eu tomar café. Ele tava dizendo a mim que deu errado. Deu errado? Que ele tava fazendo, jogou dentro do fogo, jogou dentro do fogo cheio de coisa e me deu. Aí eu... Passar. Minha boca de... E olhando, quando eu olhasse, minha boca de toda preta, por causa do... E só não tinha muito sal, é meio surto, não é bom, né? Não, não é surto, não é surto. Mas é, tu pôr passar onde? Comprei lá no açougue, lá. Lá onde tu... Eu compro nos dois açougues, quando tem um, tem no outro. Eu vou comprar lá. No açougue do filho de Jardiel e no açougue do rapaz que deu o bonde lá, de Mazinho. Eu vou comprar. É bom o queijo dele. É bom. Mas Nadinho, se tu quiser, se tu arrumar uns queijos pra nós, nós me... Que? Esse queijo é de Edinaldo de Zé Sales. É não, né? É Edinaldo de Zé Sales. Lá, eu nunca vou chamar Edinaldo, que mora lá na Palestina. Não, eu tô dizendo... Tem muitos queijos bons, mal dele... Não é que os outros é ruim, que eu só compro mais do dele. É bom de mal dele. Quem fazia um queijo bom também era finelão, deixou de fazer. Esse finelão disse que se pegasse tudo, arrumar a palha. Esse bicho é abusado. Isso é um coroa, abusado. Isso é... Esse homem, se eu... Se ele é irmão, não cabe com que eu compro ração. Esse finelão disse, se eu pego aquele cagacelo, tem uma coisa... Pra ele deixar de pabular. E falar desse jeito, diz isso. Tu sabe quem é, Ana, finelão? Eu posso até conhecer mais, assim... É que eu sou mais no sítio. Ele é irmão de Zé Aureola. Ei, chá, obrigado. Fiquem tantos com Deus. Fui. Esse é um queijo bom também, mas não passa receita nem de amoresta. Fui. Só se tá naquilo, faz o café. Vou ganhar uma panela de barro. Marquinhos quer vender a cara de Marquinhos. É nada, é especial. Não precisa nem botar fogo na linha, no lugar, não. Pronto. Então, eu fiz. Aí, tá sozinho feito. Não vai estar certo. Fui. Se inscreva no canal do Universo, deixa o like e compartilhe. Viu? Fique todos com Jesus Cristo. E aí, tá sozinho feito. E aí, tá sozinho feito.